E me mostrou um rio, um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava a árvore da vida Trazendo cura pro seu povo Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Nunca mais haverá Pois no trono Ele está Ah E me mostrou um rio, um rio de águas vivas Brilhante como um cristal E do outro lado estava a árvore da vida Trazendo cura pro seu povo Nunca mais Nunca mais haverá Pois no trono Ele está Nunca mais haverá Nunca mais haverá Pois no trono Ele está Pois no trono Ele está Vamos cantar isso mais uma vez Pode ser Nunca mais Nunca mais Pois no trono Pois no trono Ele está Só mais Só mais um pouco Só mais uma vez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Pois no trono Ele está Maranata 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 Se você puder, levante suas mãos Maranata Maranatha, Maranatha, Maranatha 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 Maranatha, hora vem Maranatha Liberia agora a sua paixão, vamos Vamos Ei Ei Fiel e verdadeiro Foi tu que prometeste Eis que venho sem demora E eu estou esperando Com coração adentro Volta logo, vem agora Fiel e verdadeiro Foi tu que prometeste Eis que venho sem demora E eu estou E eu estou esperando Com coração ardente Volta logo, vem, vem, vem Maranatha 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 Estamos esperando Oh, I would love you Oh, I would love you Como nós te amamos Como nós te amamos Vamos lá Como nós te amamos 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, esse é o seu momento agora Vamos um pouco mais Se você puder, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado Simplesmente diga mais, Senhor Flua nesse ambiente, Senhor Mais, Senhor Mais Mais da revelação da sua glória Mais da consciência da sua presença Mais Mais Toda síndrome de pânico é curada agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Depressão é curada em nome de Jesus Dor nas juntas, nas mãos Em nome de Jesus, seja curada agora Mais 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 Vejo corações secos voltando a chorar Ferida com a igreja sendo curada em nome de Jesus aqui agora Mais Paixão por Jesus Paixão por Jesus Alguém sem paixão tem muito pouco a fazer Paixão por Jesus 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 Nós te amamos Te amamos Te amamos Não se distraia Não se distraia com nada Você não precisa aplaudir Não se distraia Se você quer tirar a mão do seu irmão Mas vamos mais fundo Não se distraia Não se distraia Todos os olhos em Jesus Mais E Mais